Bom, aqui eu estou agora na cidade de Paraisópolis. Agora são quase sete da manhã, fiquei no hotel Pousada da Praça ali, parece que é pequenininho, mas é enorme e muito bom, gente, muito bom. Fui muito bem recepcionado ali pelo pessoal, os quartos são ótimos, com banheiro, entendeu? Já fica mais revigorado, vamos filmar aqui um pouquinho. Praça Presidente Vargas, olha aí, coisa mais linda. A matriz, fechada, ontem à noite não fez missa, chegamos super cansados, depois de andar 40 quilômetros. Então é isso aí, está registrado. A pousada da praça serviu café às seis da manhã e neste momento retomei o meu caminho sozinha. Saí de lá às seis e quarenta. 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 Tchau, tchau. Os primeiros 6 quilômetros são asfaltados e depois você passa para a terra. A paisagem vai mudando e já já você está curtindo a Serra da Mantiqueira. São cerca de 10 quilômetros até uma bica de água. Pegue, pois do quilômetro 12 até o 17 são subidas fortes, íngremes, debaixo de sol. Tchau, tchau. 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 Uuuuh Aos Aos Sobindo Sobindo subindo na tiqueira, está luminosa, deve estar no quilômetro 15 agora, quando eu termino de subir eu tomo água, essa é a tática. . . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. No quilômetro 18 tem ponto de apoio, hospedaria Josemar. Cheguei lá às dez e meia, pedi um pãozinho com ovo e um suco. Às onze e meia saí de lá. Tinha muitas subidas, porém parte delas com muitas e gostosas sombras. Gente, olha que lugar lindo. Lindo, né? Isso aqui, olha, é porque está com a poeira da estrada. Isso aqui tem um cheiro tão gostoso. Parece aquelas arvorezinhas que está, sabe? Tchau. 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 Então chega-se a plaquinha de divisa, luminosa, a três quilômetros. E descendo você começa a avistar a cidade no meio das montanhas. Parece uma pintura, um quadro Então pessoal, estou aqui no quilômetro 20 mais ou menos 19, 20 E aquela lá é a cidade de Luminosa Olha que bonitinho Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui Olha O zoom não é muito bom Mas eu também estou tremendo um pouquinho, normal Linda né, é lá que eu vou passar Depois eu vou seguir para a Dona Inês Que fica no alto de uma dessas montanhas aí Dá para ver um pôr de sol, tá melhor É, vamos tentar Então vamos embora Continuar Tchau 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 Boa tarde Onde tem farmácia aqui? Obrigada. Cheguei em Luminosa no horário de almoço. Fui na farmácia e tirei foto da igreja. Tomei um açaí enquanto conversava com ciclistas e comerciantes e moradores da região. Falei que me indicaram a ir até a pousada da Dona Inês e que estava com medo de chegar lá à noite. Porém, me tranquilizaram. Apenas 4 quilômetros, porém com subidinha. E foi mesmo. Cheguei na Dona Inês às 15 horas da tarde. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Lá no meio da montanha é a pousada da Dona Inês. Eu vou colocar. O que é isso? Fica no meio da montanha, a temida Serra da Luminosa. Ganhei parte do dia ali. Conheci o Cristiano, que já estava lá, e mais tarde chegou a equipe do Francisco. Fomos todos contemplados com o eclipse, a tal lua de sangue. E o incrível, o sol ia se pondo à esquerda, no centro lindas cores, e na direita ia surgindo a lua em meio ao eclipse. Foi de tirar o fôlego. Jantamos às 20 horas e fomos todos dormir. Música 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 É, ele está acabando mesmo. Música 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 Eu nem tinha reparado, pra mim ela tava atrasada da montanha. Caramba. Eu tava esperando aí. É. No interior a lua brilha muito mais, já percebeu? Ontem parecia um holofote lá onde eu tava. Sim, sim. Já viu. Demora o quê? Uns 5 minutos? 3 minutos? Vai demorar mais. Vai demorar a melhor hora. Nossa. Só um pouquinho, né? Tá esfriando mesmo. O cara dá quanto quilômetros? 170. 170? É. Um pouco menos, né? Foi. Tinha uma igreja lá que eu vi lá de um século todo. Foi bom errar o caminho. Foi bom errar o caminho. Foi bom errar o caminho. O que eu tô fazendo? É uma comunidade muito louca. Foi bom irrer a melhor hora. Foi bom, né? Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Agora são seis e meia da manhã, estou saindo aqui de Dona Inês, olha que imagem linda. Lá embaixo a acerração, aqui está amanhecendo. Eu vou enfrentar uma subida forte agora, bora. Vamos ver quanto de subida vamos ter. E aí gente, bora encarar, nós vamos subir aqui tudo, bora. Estava aqui registrando o Wikiloc. Olha pessoal, as bananeiras. Ali nós vamos subir e aqui está as bananeiras. Mais bananeiras. E a subida que não acaba mais, meu povo. Serra de Luminosa. Pesada. Agora são mais ou menos sete da manhã. A cidade luminosa lá. Cidade pequenininha, linda. Cercada de montanhas. Está amanhecendo ainda. Saí da pousada da Dona Inês. Seis e meia da manhã. Estou subindo ainda. Olha que chique aqui. Tem mais subida lá. É até o fim. Vamos embora. Lindo, 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 lindo. Muito bem pessoal. Aqui é a Serra da Luminosa. Como vocês podem ver, que coisa mais linda. As neblinas ali em torno da cidade. Lá embaixo, Luminosa. É realmente um lugar muito mágico. Estou subindo. Acho que ainda falta mais um ainda. Mais uma goma. Embora então. Nono dia. Saindo da Dona Inês, às seis e meia da manhã, iniciei a subida da Serra da Luminosa. De fato, é tão desafiadora, íngreme e em camadas. A cada camada, tirei fotos da belíssima cidadezinha de Luminosa. A serra tem um total de seis quilômetros de subida a partir da casa de Dona Inês. Dentro dos seis quilômetros, tem um ponto de apoio no quilômetro dois. E existe no máximo 700 metros de reta e suma. Muito bem, meu povo. É o seguinte. Ó, quilômetro 104. Tem. Estou na metade da subida, mais ou menos. Tem muita coisa para subir. Na hora que eu terminar de subir, eu vou parar para fazer um panorama para nós. Nós vamos ver os dados do Wikiloc, ok? Vamos lá. Tem muita subida ainda. Ah, que nós vamos subir. Subida da Luminosa. Cinco quilômetros de subida. Então, acho que estamos quase no topo já. Deve estar faltando pouco aí. Talvez mais um quilômetro de subida. É. Vamos embora. Daqui a pouco chegou. É cansativo. Eu subi no horário da manhã, sem sol. Após chegar no topo, você já está em Campos do Jordão. A paisagem muda. Saem os gados e entram as imensas araucárias, cobrindo de sombras as matas fechadas. Fica tudo entre o plano e a subida. Muito bem, pessoal. Eu vim aí de subir. A Serra da Luminosa. Agora vamos ver algumas estatísticas e algumas dicas aqui. Bom, aqui vocês podem ver. São cinco quilômetros e trinta e seis metros de subida. Que eu fiz em uma hora e dez. O tempo total é um e trinta e oito. Eu saí da pousada da Dona Inês. De Luminosa até lá são quatro quilômetros. E de lá até aqui são cinco quilômetros de subida intermináveis, intermitentes. E eu parei algumas vezes para tirar foto, para filmar. No quilômetro dois tem um restaurante que é ponto de apoio e carimbo. E não tem água nesse trecho inteiro. Então economiza em água. Isso aí. Olha, estamos chegando a um ponto muito especial, hein? Olha a plaquinha lá. Olha a plaquinha de sede, hein? Olha a plaquinha de sede. Falta cem quilômetros. Sabe o que isso significa? Olha só. Significa que eu já andei duzentos e vinte quilômetros. Hoje é meu nono dia. Tá aí. Aí, pessoal, a plaquinha dos cem quilômetros. Agora sim deu para ver. Faltou um cem. Eu andei duzentos e vinte quilômetros já. Ah, Binherson, eu vou chegar lá. Após dois quilômetros, ou no quilômetro oito, você chega no asfalto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. ao meio-dia 10. Vão ser mais de 16 quilômetros até Campos do Jordão. Estamos aqui no limite de município. Bem-vindo a Campos do Jordão, limite de município, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí. Olha, tem um santuário aqui dos animais, dos lagos, que eu li ali. Aquilo ali podia ser um restaurante, hein? Eu ia almoçar, é agora. São subidas na sombra, ainda bem. Poucas descidas. O caminho, o clima, torna-se cada vez mais frio, mas os mirantes e cânions torna tudo tão belo. Muito bem, pessoal. Estou no quilômetro 19. Mirante do Pau rachado. Olha aí que bonito. Campos do Jordão. Bonito demais, né? Um bom lugar para parar um pouquinho, descansar, respirar fundo. Tem mais uns 18 pela frente. Bora lá. Olha o barulho do vento. Olha o barulho do vento. Chegando mais ao centro, levei um susto. Três garotos com cavalos, que eram alugados. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E eu, já morta de cansado, ainda levo um susto. Apertei os passos já doloridos. Cheguei tarde no centro de Campos do Jordão. E fui até o Bikeville, que estava lotado. Eu não tinha feito reserva. Eles ligaram para a pousada Refúgio do Peregrino, do Sr. Fábio, e voltei um quilômetro. Me receberam super bem. Só deixei as coisas, saí para jantar, voltei, tomei um banho e cama. Apaguei. Música 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 Legenda Adriana Zanotto